Um homem de 53 anos, ele morreu atropelado, isso aconteceu ontem à noite, viu, no centro de Cataguases. Vou conversar com a Laís Pozzani ao vivo, que tem as informações sobre esse acidente. É isso mesmo, Boy, a gente traz esse acidente que, de acordo com a polícia militar, aconteceu lá em Cataguases. As ocupantes de um carro que atingiu a vítima eram mulheres, de acordo com a polícia militar, a motorista estava com a carteira de habilitação vencida, a vítima acabou falecendo porque ela foi arremessada e as mulheres tiveram ferimentos leves. As testemunhas que estavam ali no local disseram que esse carro estava passando em alta velocidade, acabou perdendo o controle, subiu na linha férrea, atingindo a vítima, que é esse homem de 53 anos, que não resistiu a esse ferimento e acabou morrendo. Que lamentável, né? Você vê nesse acidente que aconteceu ontem à noite lá em Cataguases, um carro em alta velocidade e acabou tirando a vida de um homem. Você está vendo? Ah, nós temos imagens aqui, a gente selecionou algumas imagens sobre esse acidente, gente. Olha só, a lanchonete até no modelo de um vagão de trem, você está vendo ali, né? Ela se assemelha a um vagão de trem. Olha, bastante destruída, danificada. A Laís Pozzani trouxe as informações, um carro em alta velocidade teria atingido essa lanchonete que fica na região central de Cataguases. O acidente aconteceu na quarta-feira à noite e um homem infelizmente perdeu a vida por conta desse acidente, viu? O motorista, gente, além de estar em alta velocidade, estava lá também com a habilitação vencida. E você aqui por dentro desses fatos. E você aqui por dentro desses fatos.